O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões. Para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, Então pegou os cinco pães e os dois peixes, Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a benção. Em seguida partiu os pães e os deus aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, E dos pedaços que sobraram, Recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, Sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, Em todo o percurso da história de salvação do povo de Israel, Mas também, Nos nossos tempos, Por meio da vida dos santos, Do testemunho dos santos, Deus também, Se utilizou e ainda se utiliza, De pessoas Para falar em nome dele. Estamos, por exemplo, nesses dias, Acompanhando o profeta Jeremias, Mas tantos outros profetas, E como eu disse, também santos, E santas que Deus se utiliza Para falar a nós. Mas o profeta, em primeiro lugar, Precisa trazer no coração A abertura e o desejo de fidelidade A aquilo que Deus ordena Que seja dito. O profeta precisa ser testemunha da verdade. Doa a quem doer. Não existe profeta com meias verdades, Ou pseudo-profeta, Não. Ou se é, ou não é. Ou o profeta se abre Aquilo que Deus inspira Verdadeiramente no seu coração E transmite, Não só com palavras, Mas com a vida, Ao povo, Ou do contrário, Não sei nem o que dizer, Do que se trata. Verdadeiramente, não é um profeta. Por exemplo, Hoje, Na primeira leitura, Jeremias está, Num tempo muito difícil. O período em que o povo Experimenta O amargor do exílio Da Babilônia. Sofreram ali As invasões daquele povo. Foram roubados, Judiados e exilados. E Jeremias está nesse tempo, Também sofrendo As dores Do povo. E vimos aqui Um outro profeta Que se apresenta, Ananias, Até com uma profecia boa. Ananias traz uma profecia Dizendo que Aquele tempo de dificuldade Estaria Para terminar Em breve. Inclusive, O próprio Jeremias Elogia Aquela, Entre aspas, Profecia. Jeremias diz ali, Amém! Assim permita o Senhor. Mas logo depois Nós ouvimos Deus fala Ao coração de Jeremias A verdade. E ele manda Que Jeremias Diga a verdade Mesmo que doa O verdadeiro profeta Meus irmãos E todos nós Somos chamados A ser assim Não tem medo De dizer A verdade Mesmo Que não agrade. Ananias aqui Talvez Por conveniência Não sabemos Mas muitas vezes Nos comportamos assim Por respeito humano Conveniência Queremos Por vezes Agradar os outros Não Dizemos A verdade Perdemos Muitas vezes A oportunidade Até mesmo De ajudar Os nossos irmãos No processo De conversão Pessoal Quando Deus Nos manda Falar a verdade E nós Por medo Querendo agradar Não somos capazes Falsos profetas Que somos E nós ouvimos Aqui na primeira leitura O triste fim De Ananias Vocês ouviram Não é? O triste fim Do falso profeta Por esse motivo Meus irmãos Hoje o Senhor Nos convida A sermos Verdadeiros Sinais Para os nossos Irmãos e irmãs De conversão Não podemos Ter medo Da verdade Mesmo Que doa Até mesmo Com o risco De perder As pessoas Jeremias É um exemplo Desse Foi muito judiado Foi preso Jesus Que não teve Medo Da verdade Corremos O risco Sim Mas precisamos Pagar Esse preço Viu? E como discernir O que Ananias Aqui Trouxe talvez Aquilo que era Da cabeça dele A vontade dele Como discernir Aquilo que Verdadeiramente Devemos dizer Só mesmo Na busca Incessante De uma vida Íntima Com o Senhor O profeta É aquele Que tem Um coração Íntimo De nosso Senhor O profeta É aquele Que tem Um coração Sensível De escutar Não só Com os ouvidos Mas com o coração Aquilo que o Senhor Quer falar O profeta É sensível Aos sinais Dos tempos Aos fatos E os acontecimentos E estando atento Ele é capaz De colher A voz De Deus Para sim Transmitir Sem medo A verdade Que sejamos assim Que o Senhor Renove no nosso coração Em primeiro lugar O desejo De sermos profetas Sinais Do Cristo Da verdade Não só Com palavras Mas Que sejamos Uma profecia Encarnada Com a nossa vida Sejamos sinais De Deus Para aqueles Que o Senhor Nos confia Assim seja Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado